Fala galera, beleza? Você está no canal Games4Kids, quem fala com vocês é o lendário. E nesse vídeo de hoje galera, nós vamos falar de 7 fotos que realmente deixa qualquer um fã de arcade com o seu coração partido, cara. As máquinas de fliperama, de arcades fizeram muito sucesso na metade dos anos 70, em boa parte dos anos 80 e também em grande parte dos anos 90. Teve o seu grande auge, o boom, nos anos 80. Porém galera, muitos anos já se passaram aí e realmente essas máquinas ficaram eternizadas na memória de todo garoto, todo adolescente, pré-adolescente, jovem, marmanjão. Que pôde jogar essas máquinas nas famosas lojas de fliperamas ao redor de todo mundo, cara. Essas máquinas deixaram saudades em muitos corações, cara. E você ver essas fotos aí nos dias de hoje, realmente é de partir o coração de qualquer fã de arcade ao redor do mundo. Então não saia daí, porque logo após a abertura do canal, nós vamos ver aqui 7 fotos que vão partir o seu coração como partir o meu, cara. É que eu sou fã de máquinas de arcade, cara. Bom galera, essa é a primeira foto que é digna de partir o coração de qualquer fã de arcade, cara. Vocês podem ver ali 3 máquinas de fliperama literalmente em decomposição. Nós temos ali a máquina do Robocop da Data East, cara. Robô Dangar aqui no meio e Arc Rivals aqui na outra ponta. Vocês podem ver ali, cara, máquinas que eram fabulosas e que realmente você vê esse estado aí de, podemos dizer assim, de decomposição das máquinas. É de causar qualquer tristeza no coração de muitos gamers que puderam jogar arcades lá nos anos 80 e também nos anos 90, cara. Realmente, vamos tentar imaginar quantos sonhos, quantas alegrias essas máquinas aí deram para todos os jogadores que puderam jogar, passar momentos se divertindo nessas máquinas. Realmente é um celeiro de boas recordações. Mas o que chama atenção, galera, como é que pode, galera? O dono, sei lá, cara, a pessoa deixar essas máquinas se acabarem desta forma, cara, desta forma. Essa foto foi tirada em Ontário, no Canadá, cara, no Canadá. E realmente ver essas máquinas desta forma é digno de partir o coração de qualquer gamer, de qualquer jogador de arcade, jogador de fliperama, tanto dos anos 70, anos 80 e também dos anos 90. Realmente uma foto bem emblemática, né, cara? Bem emblemática que traduz realmente como os arcades esforcaram aí depois dos anos 90 e estão nos dias de hoje, cara. Dificilmente a gente consegue encontrar uma máquina de arcade em perfeito estado, em perfeito estado, a não ser nos shopping centers da vida, aonde realmente uma ficha custa o rim, o olho teu e quem sabe pode levar até tua carteira e teu bolso. Realmente, cara, realmente ver essa foto aí é digna de partir o coração de qualquer jogador de fliperama, cara. Bom, pessoal, essa foto aí foi tirada em um hotel abandonado em algum subúrbio da Itália e serve para ilustrar perfeitamente como que as máquinas de fliperamas foram abandonadas no mundo todo, cara. Você pode ver aí uma máquina realmente em decomposição, cara. Não dá para você tentar decifrar que jogo é esse pela foto que está aqui, né? Mas dá para você ver que é uma máquina que usava três botões ali, a manete está ali em perfeito estado. A gente pode ver o tubo ali de imagem já quebrado em decomposição. Você pode ver aqui que tem tipo umas espécies ali de pegadas de animais ali. É uma foto bem emblemática para mostrar a situação dos arcades, cara, dos fliperamas. Essa máquina deve ter feito a alegria de muito hóspede naquele hotel, cara. E agora você vê essa máquina nesse estado. Realmente, cara, por que o cara não doa? Meu Deus do céu, por que ele não pega a máquina de fliperama e doa para alguém, cara? Meu Deus, eu prefiro deixar se acabar desta forma, cara. Realmente, é digna de partir o coração. Eu não consegui identificar que jogo é esse, cara. Se você que está assistindo aí souber que jogo é esse, deixe aí nos comentários desse vídeo e vamos para a próxima foto. Porque meu coração já não aguenta mais, cara. Bom, galera, essa foto aí já mostra um galpão onde nós temos várias máquinas abandonadas, cara. A gente pode ver aí que são várias máquinas, realmente. Você pode ver uma máquina da Atari lá atrás. Head alert ali no meio, uma máquina vermelha. Temos aqui uma máquina da Sega. Eu não sei que jogo é esse, se é Hang On. Eu não consegui decifrar. Nós temos aqui do lado aquelas famosas máquinas de garra, de pegar ursinho. Essa foto foi tirada em Connect Cut, cara. E realmente, aí é literalmente um cemitério de máquinas, cara. O que a gente pode ver lá atrás, nós podemos ver lá no fundo. Várias máquinas de pinball também, literalmente, abandonadas e se desfazendo com o tempo, cara. Com o tempo, realmente, um cemitério de arcades. É isso que nós podemos decifrar isso aqui, cara. Será que durante a noite, os jogadores de fliperama, de arcades que morreram, vão nesse lugar se divertir, cara? Será, cara? Porque realmente, quando escurece aí, dá para você ver que você fica totalmente abandonado, cara. Deve ser nebuloso você entrar aí. E realmente, aí, deve ter muita alma aí que jogou fliperama, jogando nesses fliperamas abandonados aí. Realmente, a gente brinca aqui, né? Mas realmente, é de partir o coração você ver várias máquinas ali, literalmente, abandonadas. E que realmente não resistiram ao tempo, cara. Não resistiram ao tempo. Por que o cara não doa essas máquinas, cara? Por que o dono não doa essas máquinas, cara? Eu estou aqui querendo uma máquina dessa, só uma, cara. Eu não tenho, os caras deixam se decompor, cara. Literalmente, se acabarem com o tempo. Dá para entender um negócio desse, cara? Meu Deus do céu. Já essa foto aí, é bem emblemática, cara. Essa foto foi tirada pela fotógrafa Emma Galwin, de Londres. Só que ela tirou essa foto em um parque temático, abandonado em Berlim, na Alemanha, cara. O incrível é que esse parque foi fechado em 2001, mas ele recebia por ano a visita de 1,5 milhões de pessoas, cara. O que houve com esse parque temático para ter fechado, cara, em 2001? E aí a gente pode ver os resquícios de uma máquina de OutRun, literalmente abandonada, se decompondo ao tempo. Quantas alegrias essa máquina deve ter dado para os jogadores que frequentavam aquele parque temático, cara. Quantas alegrias essa máquina deve ter dado para os jogadores de fliperama. Para realmente ver essa máquina de OutRun aqui e Outror, era uma máquina maravilhosa e fabulosa como essa aqui, que eu vou mostrar para vocês aí, ó. Está aí a máquina, em seu perfeito estado. E agora vocês veem essa máquina desta forma aí, é de partir o coração, cara. É de partir o coração de qualquer jogador de fliperama dos anos 80, aos anos 70, aos anos 90. Não importa, quem jogou fliperama, jogou pinball, sabe do que eu estou falando aqui. E você vê literalmente isso aí, é de partir o coração, cara. Realmente, uma foto que mexe, mexe com o interior daqueles que amam os fliperamas assim como eu, cara. Realmente, muito triste, muito triste. Essa foto foi tirada em Leeds, na Inglaterra. E retrato de escaso, cara. Eu não sei se é uma pessoa que não conhece a história dos fliperamas, se não tem apreço pelos games eletrônicos, eu não sei, cara. Porque o cara abandonar uma máquina dessa, em qualquer lugar do mundo, cara. Ou o cara não entende nada de máquina de fliperama, ou não tem prazer em nenhum pela história, cara. É, literalmente, cara. Essa máquina é uma máquina fantástica, cara. É Moon Allen, um jogo, cara, que fez um grande sucesso lá na década de 70, no final de 70 para os anos 80, cara. É uma máquina da Nishibitsu, cara. É uma empresa que realmente deu um acabamento em madeira na máquina. Se você ver essa máquina em perfeito estado, você vê que ela é linda, cara. Linda. E pra qualquer colecionador do mundo, é uma máquina que realmente vale muito dinheiro. E agora você vê o estado dessa máquina, cara. Quer ver essa máquina em perfeito estado? Ela é assim, cara. Pra você ver como ela é linda, cara. Olha só, galera. Olha que máquina linda, cara. Que máquina fantástica. Vocês podem ver ali um monitor ali no meio. Realmente, cara. Você ver essa máquina nesse estado aqui, é de partir o coração, cara. É de partir o coração. Tá aí Moon Allen aí. Um game que era uma espécie de galáxia aí. E que deu um acabamento fantástico na máquina, cara. Pô, pelo amor de Deus, gente. Meu Deus do céu. É de partir o coração você ver o estado dessa máquina, cara. É de partir o coração. Ai, meu Deus do céu. Ah, essa máquina lá em casa, cara. Ah, essa máquina lá em casa. Essa foto foi tirada em Nevada. E nós podemos ver ali dois clássicos da Midway dos anos 70, cara. Nós temos ali Seawolf de 1976 e Tornado Baseball também de 1976. Cara, olha o estado que está esta máquina. Essas duas máquinas, né? Você pode ver ali que parece que é uma sala. Não sei se é um hotel. O que é isso aí? Uma sala abandonada. E literalmente ali a gente vê duas máquinas que outrora eram maravilhosas. Máquinas que realmente devem ter dado tantas alegrias a quem jogou essas máquinas. E se acabando dessa forma, cara. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Aqui nós temos o Tornado Baseball, que está com a metade em pé ali. Mas já caiu o monitor, já caiu tudo. E nós temos ali a Seawolf totalmente tombada lá do lado. Cara, vamos ver essas máquinas nos seus dias de glória. São essas duas máquinas aqui, galera. Que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Está aí, ó. Seawolf, aquela que está tombada lá, seria essa máquina aqui, ó. Realmente uma máquina fabulosa, cara. Fabulosa. Está aí, olha lá de frente aí, cara. Uma máquina fabulosa, cara. Fabulosa, maravilhosa. E realmente você vê ela naquele estado ali. De decomposição, caída ali. Totalmente indefesa, cara. Indefesa de partir o coração de qualquer um, cara. E nós vamos ver agora a Tornado Baseball, que seria essa máquina aí, ó. Você pode ver que a que está lá naquela foto já perdeu metade, já perdeu o monitor, já perdeu tudo, cara. Já perdeu tudo. Está aí essas duas máquinas da Midway, cara. Realmente, cara. Você vê a máquina em perfeito estado, como eu mostrei nas fotos ali. E depois você vê. Olhar para essas fotos aí emblemáticas. Realmente é de partir o coração, cara. Infelizmente, infelizmente, os arcades, hoje em dia, estão dessa forma, cara. Estão dessa forma. Máquinas que realmente fizeram a alegria de muita gente lá na década de 70. Deve ter atravessado boa parte dos anos 80 também. E agora, chega e você vê elas desse estado, cara. Desse estado aí, realmente. Ai, ai. Muito triste, cara. Muito triste, muito triste. Essa foto aí foi tirada em Linóis, cara. E mostra realmente um clássico da Williams de 1981, que é Make Tracks, cara. E parece, cara, você olhando essa foto aí, todo o ambiente ali acabado, acabado. Parece ser um galpão abandonado. Outrola deve ter sido algum lugar de diversão e está totalmente abandonado, cara. E você olha essa máquina, ela realmente dá vida ao ambiente. Mesmo ela estando em total decomposição, como você pode ver ali, cara. Ela dá vida ao ambiente, cara. Essa foto ficou bonita. Por causa do colorido da máquina Make Tracks. Cara, meu Deus do céu, cara. Realmente, algo incrível, cara. Você vê um clássico da Williams de 1981, assim. Se acabando, se decompondo. Está literalmente se decompondo ali, cara. Num ambiente desse, cara. Quantas alegrias essa máquina deve ter dado, cara. Para quem jogou essa máquina. E agora você olha e vê ela literalmente abandonada, cara. Realmente, se tiver. Os deuses do fliperama, cara. Os deuses do fliperama devem estar muito tristes, cara. Devem estar muito tristes. E literalmente tem tentado preservar ao máximo essa máquina aí. Nesse ambiente hostil. Que você pode ouvir aí. Tudo sujo, cara. Acabado, acabado, acabado. E literalmente os deuses do fliperama têm dado um colorido a essa máquina. Realmente, incrível essa foto. Incrível essa foto tirada aí em Illinois, cara. Realmente, parte o coração. Você vê essa máquina num ambiente tão hostil como esse aí, cara. Realmente, de partir o coração, cara. De partir o coração. Bom, pessoal. Essas fotos aí retratam realmente como os fliperamas. As máquinas de arcades foram abandonadas ao longo dos anos aí. E não é só no Brasil. Como você pode ver em vários lugares do mundo. Realmente, são fotos que chamam a atenção. E que machucam a qualquer uma pessoa que jogou o fliperama. Nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90, cara. Qualquer uma pessoa que se divertiu. Que tem memórias inesquecíveis jogando essas máquinas assim como eu. Ver uma dessas fotos aí. Qualquer uma dessas fotos aí. É de partir o coração, cara. Agora, quero ouvir a sua opinião com relação a isso, cara. O que você acha dessas fotos? O que você acha aí dos fliperamas terem sido abandonados ao longo do tempo? Os fliperamas marcaram a sua vida? Deixa aí nos comentários desse vídeo. Se você está aqui pela primeira vez, aproveite para se inscrever, cara. E ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. Tanto dos vídeos, quanto das nossas lives. Que acontecem às segundas, quartas, sextas e domingos. Sempre às 22 horas. E se chegou até aqui é porque você gostou do vídeo. Então, taca aquele belo dedão no like. Compartilhe o vídeo aí com seus amigos no Facebook, WhatsApp, Instagram. Na toda internet, no universo. Se você quiser, só compartilhe. Que assim você ajuda com o crescimento do nosso canal. Porque eu vou ficando por aqui. Depois de ter visto essas fotos aí. Estou embaixo, cara. Estou embaixo. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Fui, galera. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.